Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Até agora somos dois ou três ou mais Enquanto meu coração disposto a queimar por Ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e o poder abrir a mim Levante com as mãos e adore Diga tudo 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 Está preparado aqui A casa e o meu coração Toda vez O único motivo que me fez chegar Se não fosse um pouquinho de novo Se não fosse um pouquinho de novo Se não fosse um pouquinho de novo Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Ouçam Se não fosse um pouquinho de novo Com as mãos e o meu coração disposto a queimar por Ti Todos os versos e canções Eu vou sem me cantar Todas as vezes me cantar Só quero te falar Que Deus é o reino Agora, eu sei Que Deus é o reino Teu poder, amém, amém Só tu vai ser amor 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 Claras o som do meu Claras o som do meu Na honra do Senhor, na honra do Senhor Jesus Cristo, na honra do Senhor Sobrença do Senhor Na honra do Senhor, na honra do Senhor Na honra do Senhor, na honra do Senhor 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 Eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te apurar Eu vivo só pra te apurar Eu vivo só pra te apurar